E aí, time lindo, como que vocês estão? Cílio Daniel aqui. E pra quem não sabe, temos novidades épicas da Liveline pra vocês. Quinta-feira passada, no nosso evento live A Cozinha do Bounce, a gente lançou o melhor, o mais sensual curso de produção musical do universo. Home Studio Pro em busca da batida perfeita. Vocês estão pedindo isso, galera, há muito tempo. Há tanto tempo que eu não consigo nem verbalizar pra vocês. E, cara, finalmente tá aqui. A gente preparou um curso que, independente de onde você tá na sua jornada, você pode entrar lá, aprender, elevar seu nível e chegar, no mínimo, um passo mais perto de alcançar o seu sonho e viver da música. O curso vai desde os fundamentos da música para os iniciantes, para as pessoas que querem reaver esses conceitos, né? Até módulos mais complexos e específicos que a gente vai estar sempre adicionando ali no curso, né? Como de sample making, como um módulo específico pra R&B também. E, obviamente, através desse processo, sempre trocando ideia com vocês, ajudando vocês, tendo aquele contato direto com a turma. Se vocês acharam essa ideia legal, se interessaram e querem saber um pouco mais sobre o curso, eu vou deixar um link aí embaixo pra vocês matarem a curiosidade de vocês e pegarem um pouco mais da visão, beleza? Se vocês conhecem o nosso trabalho, vocês já sabem que esse vídeo vai ser um absurdo. Então já deixa aquele like aí, que vocês sabem que ajuda pra caramba. A meta do dia é tropa? Vou pegar leve, vou pegar leve. 300 likes. E agora, sem mais delongas, bora pro tema do vídeo. Como fazer melodias mais memoráveis? Eu queria só conversar com vocês sobre o senso comum, do que é uma melodia memorável. Naturalmente, a gente sabe que uma melodia memorável é aquela que fica na cabeça, é aquela que a gente naturalmente cantarola. É aquela que quando a gente tá lavando a louça ali, do nada a gente começa a lançar ali, ó. Essas são melodias memoráveis. São aquelas melodias que não saem da nossa cabeça ou retornam à nossa cabeça do nada. E eu quero que vocês vejam como que essas melodias são visualmente. Então eu peguei um exemplo aqui de uma melodia que eu gosto muito. Vou só abrir o FL Keys, cara. E vou arrastar um mid aqui pra vocês. Então, galera, a gente tem aqui acordes, né? E a gente tem aqui a top line, né? A melodia principal. A beat, levels, um clássico da música eletrônica. E, cara, logo de cara a gente bate o olho e a gente consegue perceber algumas coisas intuitivamente. A gente vê que tem muita repetição. Olha o tanto de nota, cara, que tá tocando nessas mesmas notas aqui, no mi e no re sustenido. A gente também percebe que tem, de certa forma, um tema aqui, né? Tipo, isso aqui se repete durante várias vezes. E essa decrescente faz com que a gente queira escutar novamente essa nota principal aqui, que tá sendo a mais repetida, né? Cria, de certa forma, um ciclo natural onde você quer voltar pra nota que tá sendo mais tocada. E você quer ouvir ela de novo. Então, logo aí a gente percebeu duas coisas, galera. Repetição e um tema. E agora, pra falar de outro aspecto, eu não vou tocar em necessariamente todos. Mas pra tocar no próximo aspecto da melodia também, eu vou pegar aqui um outro midi de uma música que eu amo. Uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos. Pra quem não sabe, essa música é No Role Models, do J. Cole. Pra mim, ela simplesmente tem um dos beats com uma melodia, uma das melodias mais emblemáticas de todas. E, novamente, a gente percebe aqui algumas coisas em comum contra a melodia. Temos repetição, temos um tema, claramente. E outra coisa, temos simetria. Que é, literalmente, a mesma melodia batendo ali a música inteira. O que muda, na verdade, é a base. São os acordes tocando embaixo dessa melodia. Mas a gente vê aqui que esse primeiro lado é o mesmo que esse segundo lado aqui. E logo de cara, galera, intuitivamente, a gente já sente o que pode vir a ser uma melodia memorável. A gente já entende que há características que você pode aplicar pra fazer uma melodia memorável. Agora, vamos pegar aqui uma melodia específica minha, pra eu explicar o meu processo e o meu pensamento pra fazer uma melodia memorável. Beleza? Então, vamos lá, galera. Tem essa melodia minha, eu gosto muito dela. Muitas pessoas já usaram essa melodia, então isso me leva a crer que ela tem alguma particularidade, no mínimo, um pouco memorável nela. E eu vou destrinchar ela pra vocês. A melodia é isso, galera. Logo de cara, a primeira coisa que me vem à mente é que essa melodia aqui, essa harmonia que eu criei, tem uma progressão de acordes digerível. Se a gente retomar aqui, essas outras melodias também tem. Isso facilita muito uma criação de uma melodia memorável. Porque quando você cria uma base que não é muito facilmente digerível, fica difícil você criar algo em cima que também o seja. Obviamente, galera, eu quero tomar muito cuidado com isso também. Isso não é sempre o caso. Às vezes você pode ter acordes malucos, uma progressão louca e tal, e ter uma melodia memorável. Isso é super possível, né? Mas isso é resultado de uma pessoa que entende muito do que tá fazendo e tem uma intenção específica. Então, vamos aos poucos. Antes de você construir uma melodia memorável em cima de uma progressão absurda, vamos com o básico, vamos com o feijão com arroz. E aí a gente vai progredindo. Isso aqui que eu fiz, galera, é um feijão com arroz. Salvo engano, são dois acordes aqui. Vamos ver aqui no teclado que exatamente eu tô fazendo. É isso. A minha progressão é esta aqui. De forma mais crua, né? Obviamente tem outras notas aqui que compõem esses acordes que eu tô tocando. Mas a nota tônica desses acordes é essa aqui. E isso é muito digerível, galera. Dois acordes. Isso facilita muito com que eu crie algo em cima que também o seja. E agora vamos para o próximo elemento, que seria a top line. A gente tá percebendo alguns temas recorrentes aqui. Repetição. Simetria, só que com um pouco de variação, porque nessa segunda aqui eu mudo um pouco a nota. E aí eu finalizo com mais uma variação ali. Vamos ver isso, galera, visualmente agora. Vamos pegar aqui o teclado de novo. Então, galera, o que tá sendo tocado ali são essas notas aqui. E aqui eu termino mais cedo, né? A gente vê que é uma coisa muito simples, mas é alguma coisa que fica na cabeça. Na verdade, antes de fazer muitas das minhas top melodies, eu começo a murmurar mesmo. Eu vou falando, eu vou cantar o lano até eu achar alguma coisa que encaixe ali. E isso é uma técnica muito boa, porque se você consegue cantar o lano, se aquilo fica... Eu ia falar gostoso nessa boca. Pera aí. Calma. Calma lá, tropa. Se aquele embalo que você cria ali fica confortável, soa legal enquanto você canta, e é algo que você pode ficar cantar o lano sem ficar esgotado ou entediado, é um bom sinal. Isso também é que exemplifica que uma melodia memorável não precisa ser complexa, necessariamente. Inclusive, eu argumentaria que uma melodia simples tende a ser mais memorável que uma melodia extremamente complexa, ou com variações intermináveis. Mas beleza, então a gente já estabeleceu algumas ideias do que uma melodia memorável, o que uma melodia memorável contém, como que ela parece ser visualmente, tendências que ela costuma ter, certas variações, certas repetições, certas simetrias. A gente viu que elas não necessariamente precisam ser incrivelmente complexas. Beleza. O que mais pode fazer uma melodia memorável? Na minha opinião, Sound Selection é um grande diferencial. Aquela música mesmo que eu escolhi aqui pra ser o segundo exemplo de midi que eu peguei do No Role Models. Cara, aquela melodia é muito boa, mas sabe o que é melhor ainda? Você escutar com aquele trompete, com aquele instrumento. Eu acho que é um trompete, irmão. Enfim, coloca No Role Models aí no YouTube, porque se a gente colocar aqui a gente leva strike. Coloca ali e me fala se não é uma das sonoridades mais gostosas da sua vida, irmão. É uma maravilha, cara. Mesma coisa com a música do Avic, ali, Levels. Tem piano na track também, obviamente, mas também tem vários outros sons acontecendo ali que deixam aquilo mais interessante e mais animado. Inclusive, escolher sons, escolher timbres que não são usados o tempo inteiro ajuda. Por exemplo, violino. Violino, hoje em dia, a galera tá usando mais. Tá um pouco mais manjado do que costumava ser na época que eu fiz isso aqui. Mas um exemplo disso foi Conexões de Máfia. Os produtores usaram lá um violino e ficou muito legal. Ficou diferente, chamou a atenção. Aqui, eu também usei o violino exatamente por esse motivo. Pra ser um pouco diferente, chamar a atenção. Que nem eu falei, aqui nessa época a galera não usava muito o violino ainda. E pra mim, esse é o diferencial dessa melodia. É aquela uma coisa que chama a atenção e faz a pessoa falar. Isso aqui é diferente. Então vamos escutar a melodia com esse violino. Muito da hora. Então aqui, galera, a gente tem um violino. E aí, time lindo. Seja o Daniel pós-vídeo aqui, vindo falar pra vocês que se vocês estão gostando desse vídeo aqui, desse conteúdo de hoje, a gente vai estar entrando em bem mais detalhes sobre melodias, progressões harmônicas e as nuances de cada um no nosso curso Home Studio Pro em busca da batida perfeita, beleza? Caso você esteja interessado em dar esse passo à frente na sua jornada e ter o conhecimento que vai fazer de você um diferencial, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês pegarem mais a visão. É nóis. Tamo junto. Novamente, esse violino tem aqui muitas das características que a gente já comentou. Só que, galera, a diferença é que agora é a p*** de um violino. É um instrumento com uma sonoridade diferente, que chama a atenção e que dá uma vibe que não seria comum. Eu acho importante nas melodias, galera, ter algum elemento que é marcante. Se a gente só tivesse o violão aqui, por exemplo. É legal. É uma melodia já bacana. Só que, tipo assim, não sei contar vocês, mas eu senti que, pô, tava faltando o elemento X aí. Tá faltando aquela parada que vai fazer o produtor, produtora arrastar pra dó. Precisa de uma personalidade a mais ali. E pra mim foi isso que esse violino fez. E pra mim isso é uma coisa muito importante pra ter uma melodia marcante. Alguma parada que é o elemento X, entendeu? Eu não sei o que vai ser pra você. Todo caso tem o seu elemento X. Pra mim, nessa melodia aqui, o elemento X foi o violino. Tem cara de verso isso aqui, entendeu? Isso aqui agora tem cara de refrão, de peso. Tanto que agora, no verso, eu tiro os elementos. E agora faz sentido. Então agora, galera, como um exercício, vamos fazer uma top melody aqui. Uma top line de melodia aqui. Tendo em mente essas características que a gente anda citando aqui no vídeo. Vamos lá, vamos reutilizar o violino. Já estamos aqui com o violino, cara. Vamos fazer uma de violino também. Agora completamente diferente. Então, galera, a gente sabe que a tônica do primeiro acorde aqui é Sol. Tendo isso em mente, a gente pode usar isso pra escolher uma primeira nota na nossa melodia. A gente pode, por exemplo, escolher a quinta desse acorde. Então, isso seria que nota? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Eu gosto de começar as minhas melodias nessa nota, às vezes. Ou muitas vezes, inclusive. Uma forma de sentir que aquela nota é um bom começo, ou uma boa nota pra usar naquele momento, é se a nota está no acorde, entendeu? Nem sempre as notas da sua melodia precisam estar nos acordes, galera. Galera, eu vou tirar os plug-ins aqui. Vai ficar mais seco, tá? Mas é só pra eu conseguir fazer a melodia aqui sem o dojo de cabeça. E essa melodia aqui, galera, feita em literalmente 30 segundos. E aí, galera, a gente pode repetir isso aqui e agora fazer uma variação na segunda parte. Variação básica ali no final. E aí, isso com a variação do acorde vai dar um sentimento muito da hora. E aí, ao vivasso, ao vivasso pra mim, né? Vocês vão ver em formato de vídeo editado. Pô, aconteceu ali em 30 segundos, 1 minuto. Fazer uma melodia memorável não precisa ser doloroso. E é isso, galera. Vamos retomar alguns dos pontos que a gente discutiu aqui nesse vídeo. Primeira coisa, deixa o teu acorde razoavelmente digerível, galera. A sua progressão de acordes. Porque isso tende a ensejar um ambiente onde você consegue construir uma melodia, uma top line ali, mais chiclete, de forma natural, sem tanta dificuldade. Isso é uma regra? Não. Mas eu acho a complexidade legal quando se tem uma intenção por trás dela. Ou se você entende muito bem o que você está fazendo e o contexto que você está criando. Segunda coisa, utilizar de recursos musicais, como a repetição, com uma simetria, com uma criação de temas. Tem mais elementos, inclusive, galera. Esses são só alguns. Atenção, galera, ao sound selection. Escolher timbres diferentes, fazer um timbre misturado com outros timbres que dá uma vibe diferente. Isso faz uma diferença imensa. Isso deixa a sua melodia com mais personalidade. Usar instrumentos que talvez não sejam tão óbvios assim. Nessa época aqui, por exemplo, estava muito óbvio fazer violão e flauta. O que vai ser óbvio pra sempre e não deixa de ser bom, tá? Mas nessa época não era tão óbvio usar violão e violino, né? Ter um elemento X, sabe? Alguma parada que vai chamar a atenção, vai se destacar. Isso é muito importante. E ali no final também, a gente tocou bem por alto nessa técnica, que é se atentar as notas que estão nos acordes. Tendem a ser notas boas pra você começar as top melodies, as counter melodies. E no mais, é isso, galera. Se vocês aprenderam alguma coisa com o vídeo de hoje, deixa um like aí embaixo que ajuda pra caramba. Se você achou essa aula interessante e quer entender um pouco mais sobre como melodias funcionam e como que é as melodias de vocês, se ligue no Home Studio Pro em busca da batida perfeita. Novamente, eu vou deixar o link aí na descrição pra quem tá curioso, interessado. E investir na carreira, investir no sonho e investir no progresso. Vejo vocês no próximo vídeo, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma